Olá amanteigados, hoje a dica é um dos vídeos que está sendo mais legal lá no Netflix, que é o sal, gordura, ácido e calor, baseado nesse livro da Sunny Nossat. A Sunny Nossat é muito interessante, além de ser uma cozinheira apaixonada, que chora enquanto corta a cebola, chora e ri, que é uma das cenas mais legais que tem, ela aprendeu no Chef Panisse, que é da Alice Waters, que é uma das cofundadoras do Slow Food. O Slow Food fala de você escolher tudo que está ao seu redor, então você não precisa comprar adoc de não sei aonde, salmão, bacalhau da Noruega, você compra do seu vizinho, no Chef Panisse, o que eles faziam era, você comprava no seu local e fazia o cardápio a partir daí. A Sunny Nossat tem 18 anos de cozinha e ela é professora de culinária. E a base dela, o sal, gordura, ácido e calor, é pra gente aprender a cozinhar. No prefácio do livro ela já fala, todo mundo pode fazer comida gostosa. Então, no sal você dá o seu sabor, a gordura você amplifica, o ácido você contrasta e o calor você pega as suas texturas. Agora a gente vai pra cozinha e vai mexer no calor especificamente. Muito bem, amanteigas, agora é hora de pôr mão na massa com o nosso precioso. A gente vai fazer um peixe frito empanado na cerveja, aquele classicão inglês. E a Sunny Nossat pegou a receita do Reston Blumenthal, que tinha água e cerveja. O que ela fez? Ela colocou vodka. E é um truque que eu também faço quando eu vou empanar a filé. Eu coloco num ovo uma colher de sopa de vodka, só que ela vai fazer outra medida. A gente vai ver aqui e a gente vai trabalhar exatamente com texturas e com choque térmico. Vamos ver o que a gente precisa. Essa receita eu tenho um quilo e trezentas de robalo. Você tá vendo que eu já cortei ele. Ele tá mais ou menos nas medidas de dois centímetros e meio por sete e meio, tá? Meio na transversal, fermento, meia colher de sopa de pimenta caiena, duas xícaras e meia de farinha, uma xícara e um quarto de vodka e aqui tem mais ou menos duas xícaras, uma xícara e meia de cerveja. Aqui eu já tenho o óleo. Ela colocou seis xícaras mais ou menos. Eu vou deixar ele cozinhando. Enquanto isso, a gente vai temperar o peixe e vai voltar tudo pra geladeira. Mas é tudo mesmo. Então eu vou colocar uma colher de chá no meu peixe. Vou misturar ele. Ela sempre fala pra salgar muito bem. Então, e ele volta pra geladeira. Tudo tem que tá muito frio nessa receita. Vai colocar pimenta de caiena, que é meia colher. Eu vou colocar uma de sal. E a gente vai colocar uma de fermento. Eu vou fazer o quê? A Sanin, ela faz uma técnica muito boa. Aqui ó, eu misturei. Agora, eu vou levar ele direto pro freezer. E ele vai ficar gelando no freezer. A gente já volta pra mostrar como tá tudo. Muito bem. Eu deixei uns cinco minutos no freezer. Esqueci de falar, a cerveja é larga, tá? Eu coloquei a minha farinha, que já tá gelada. Agora eu vou colocar a vodka, que também tá gelada. Que é melhor do que a água, porque ela vai soltar. Aqui eu tenho um pouquinho de farinha presa. Então a gente vai jogar a vodka. Porque ela é melhor do que a água, porque ela vai soltar. O álcool vai evaporar e daí ela vai. Vai ficar uma massa bem rarinha, parecendo que não quer. E é essa a ideia que a gente quer aqui, tá? Então a minha cerveja larga. A gente vai colocar. Meu peixe tá gelado. Lembrando que aqui é o choque térmico pra fazer ele ficar tão gostoso. Então eu tenho o álcool que evapora. Eu tenho a massinha. Então a gente vai misturar muito bem tudo aqui. Pra todo mundo também. A minha massinha já tá pronta. Agora a gente vai pegar o nosso peixinho. Tá 180 graus. A minha panela tem que estar funda. Com bastante óleo. Tá assim. Tá vendo? E agora a gente vai pegar o nosso peixe e vamos fazer a nossa magia. Nós vamos fazer a nossa mágica. A gente tem o nosso creminho. Então a gente tem os nossos filés. Vamos começar com esses aqui. A gente molha ele bem. A Zanin fala que pode ter grumo no seu peixe que não tem problema. Que daí ele já vai... Deixa ele... Tá dourado. Bem douradão. Vamos colocar dois por vez. E a gente vai virar. Vamos fazer o nosso peixinho. Eu usei essa panela e ele grudou e o peixe não ficou bom. Então eu mudei pra essa panela antiaderente. E vamos ver se agora ela melhora. Porque ela não tá como deveria tá. Tá bom? E a gente vai fazendo mais uma lenda. Agora sim. Agora tá com problema resolvido. Tá vendo? Então de preferência panela funda. Antiaderente. E agora a gente vira. Agora sim tá com cara do peixe frito. A gente já mostra pronto. Agora resolveu. Então não se esqueça. Panela funda antiaderente. Com bastante óleo pra poder fazer essa receita. Senão vai acontecer que nem o erro que eu fiz. Ó. A casquinha já tá bem dourada. Tá vendo? Que ele já tá assombando aqui. Quando ele tá assombando. Você pode virar. E daqui a pouco nós vamos montar o nosso prato. Olha que não tá muito do lindão. Não tá maravilhoso. Vamos provar. A gente provar aquilo de sempre. Curte, comenta, compartilha. Fala o que você acha. O que você gostou. O que você não gostou. Se você quer outras coisas. Passa no Instagram da Dona Manteiga. Curte. Vê o nosso site. Porque tem todas as receitas. Tem livros, séries. Um monte de coisa. Tem as nossas aulas. E tem as nossas aulas do Hotmart. Vamos provar? Vamos ver agora. Vamos lá. Hum. Nossa, ficou muito boa. Tem as camadas de sabor. Hum. O peixe ficou tempo. Ao mesmo tempo, ele tem a crocância. É muito bom. Beijo. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.